Música Pois muito bem, e na sequência trago para o canal outro produto, outro acessório da Blitzwolf Hoje vamos conhecer o BW-TS6 Tá, mas e aí, o que tem aqui dentro? Esse acessório eu achei bem interessante também e pedi para a Blitzwolf enviar para mim uma unidade Isso aqui é um suporte de luz de preenchimento Ou na verdade, uma espécie de base para celular Equipada com um sistema de luzes LED para iluminar o rosto da pessoa Que for fazer lives ou fazer o uso da câmera Este acessório é para usar em cima de uma bancada, de uma mesa Ele não é um produto para você encaixar no aparelho e sair usando por aí Mas ele é interessante para que você faça uso, por exemplo, em conversações Você vai até mesmo fazer transmissões ao vivo Vamos conhecer Esse panfletinho aqui da Blitzwolf é para falar sobre a garantia E aqui o manual do usuário ensinando a operação, como que monta, como que arma o suporte para poder encaixar o seu celular E vem um cabo USB para você poder carregar a bateria da base Porque tem a bateria interna aqui Porém, esse cabo ainda usa o sistema super arcaico, o padrão USB micro E voilá! Ele vem todo compactado, mas ele pode ser manipulado para poder você, enfim, definir a posição correta Como que você quer usar Olhando ele assim, todo compactado, realmente ocupa pouco espaço Dá para guardar ele numa boa, bem facinho A estrutura inteira do aparelho, ou melhor, do suporte, é em plástico A não ser essa base aqui, que inclusive tem uma camada de borracha Ela é de alumínio, só essa parte aqui é de alumínio O resto de todo o produto é construído em plástico Todas as suas conexões, no caso o que vai dar sustentação Deixa eu ver, eu estou montando aqui em qualquer posição É muito firme Eu não tenho que fazer muita força, mas é possível perceber que é tudo muito bem encaixado E dando um agarre muito eficiente Ao ponto de que ele não fica desmontando sozinho Olha lá, está tudo muito bem firme O único ponto que é um pouco mais maleável é onde fica localizado o sistema de LED Aqui você pode movimentar neste eixo Está vendo? Ele é bem levinho É que às vezes eu fico me perguntando, por causa da fadiga De tantas vezes que você for usar e você vira, 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 vira Talvez pode ter algum tipo de desgaste aqui, nessas peças Ele não fique mais de pé Mas cara, eu acho que não, está tudo tão bem preso Eu acho que não rola nem tão cedo Dessas junções entrarem em estresse e ficarem molengas Está bem legal Bom, esse é o dispositivo pensado para você fazer transmissões ao vivo Onde você vai ter um spotlight Você vai ter uma iluminação própria De forma bem eficaz e bem prática Mas também pode usar como uma lanterna E aí mulheres ou afins podem usar também como um sistema de apoio Para se maquiar, se produzir Mas o foco principal é usar mesmo em conjunto com um celular Eu vou montar aqui de uma forma bem básica Apoio na mesa E aí eu tenho um suporte de iluminação Aqui no caso, por exemplo, eu apenas montei um simples suporte de iluminação Mas eu posso, deixa eu ver Eu vou tentar montar uma outra forma aqui Aí pronto, posso afastar um pouquinho para ter uma ideia de como que fica E aí, cara, que da hora, velho Você vem, põe um celular aqui nessa base E aí eu tenho, então, um suporte para o celular Com um sistema próprio de iluminação Ele não dá sinais de que vai cair Tá vendo? Aí está aqui a disposição celular Posso, então, iniciar uma conversação, uma filmagem E eu tenho aqui um sistema de iluminação Bem focado no meu rosto, né? Dando uma iluminada de um jeito bem uniforme Bem legal, cara Mas se eu achar que não ficou muito estável Eu posso, então, continuar mudando a configuração Para me dar ainda mais estabilidade na hora de apoiar o telefone celular Olha lá, tem uma outra forma também De usar o suporte Aí, ó, tá vendo? De longe dá para ter uma ideia melhor Assim ficou bom também, né? Dá até mais segurança Porque eu baixei aqui esta peça Dando uma base maior de apoio Bem bacana, velho Bom, temos aqui a composição de 46 LEDs Divididos em LEDs que emanam a luz quente e luz fria A bateria interna tem a capacidade de 1000 mAh Que acredito que seja suficiente Para poder acercer aqui uma excelente performance de luminescência Não achei informações sobre o tempo de uso, né? Ou seja, quanto tempo aguenta essa luz aqui acesa Mas aparece no site o tempo de carga Para carregar a bateria de 0 a 100% Vai levar 2 horas e meia Aqui na parte de trás tem 4 buraquinhos Que na verdade está acomodando um sistema de luzes LED Que vai indicar o nível da bateria Vou pôr para carregar aqui só para ter uma ideia Ok Ah, olha lá Ele mostra o quanto que está carregando da bateria Em cima temos 3 botões 2 giratórios E aqui no centro o botão que liga e desliga Vamos ligar Apertei aqui, segurei Ok, ele está na sua mínima intensidade É isso? É, está no mínimo Olha lá os ledzinhos, está vendo? Dá para enxergar o que é branco E o que é amarelo, né? Para dar o tom de cor quente Bom, no site é dito que este botão aqui controla o brilho Enquanto que este aqui controla a temperatura Mas quando eu mexo aqui Na verdade, cada um deles de forma independente Controla o nível de brilho de cada temperatura Este aqui, por exemplo, controla a intensidade do brilho da luz fria Está vendo? Ele deixa mais forte ou mais fraco apenas os leds de cor fria Mas eu não consigo desligá-los É, isso aqui, o mais fraquinho, né? Ficam todos sempre as duas cores acesas Enquanto que o outro aqui, ele intensifica o brilho, olha lá, da luz quente Então eu não tenho, de fato, um controle separado, né? Os dois, no mínimo, estão sempre acesos O que eu posso fazer é intensificar apenas um conjunto de leds, no caso frio Ou um conjunto de leds na cor quente Agora eu posso colocar as duas cores no nível máximo de intensidade Vamos lá O amarelo primeiro E o branco E aí ele fica Nossa, que a câmera até escureceu aqui Mas a olho nu está bem forte, cara Ó, eu acho que desse ângulo dá para ter uma ideia melhor De como que ele fica, né? Coloco nessa posição aqui Que eu acho que é a mais confortável Eu até poderia tentar levantar um pouco mais o led Mas eu achei que ele ficou Mesmo seguro, né? Ainda assim ficou um pouco instável Assim fica 100% seguro Eu vou ligar aqui o led Ele vai estar na luz mínima, né? Então acho que não vai dar diferença aí na câmera Mas aí eu posso, então, aumentar Um pouquinho aqui o frio E um pouquinho quente Ah Cara, que da hora A luz é um pouco intensa Pode incomodar um pouquinho Mas eu acredito que numa situação Onde você não tenha nenhuma fonte de luz Decente para fazer conversações e tudo mais Esse dispositivo, ele vai realmente ajudar bastante A luz é um pouco mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto